Uma vitória para a Apple, uma derrota para a União Europeia. O Tribunal-Geral da UE anulou a decisão de 2016 da Comissão Europeia que exigia à Irlanda a cobrança de mais de 13 mil milhões de euros com juros de impostos não cobrados à multinacional entre 2013 e 2014. Os juízes consideraram não ter ficado mostrado com solidez que houve ajudas de Estado com benefícios fiscais. A Comissão Europeia vai estudar a decisão e refletir sobre os passos a tomar. A Comissão permanece empenhada em garantir que todas as empresas pagam a sua parte justa de impostos. Se os Estados-membros oferecem algumas multinacionais vantagens fiscais que não são atribuídas às empresas rivais, isso prejudica a competição. Além disso, o privo aos cofres públicos e os cidadãos de fundos destinados a investimentos vitais. O verdito foi recebido com satisfação por parte da empresa da maçã. Diz que não se trata do montante de impostos, mas sim o que é devido, pois orgulha-se de ser o maior contribuinte fiscal do mundo. O governo irlandês também demonstrou satisfação, pois, explicou o ministro das Finanças, a ordem da Comissão Europeia prejudicou a reputação da Irlanda. Tratou-se de um assunto que infligiu dificuldades reputacionais para a Irlanda durante muitos anos e que foram desvalorizadas. É por isso que o verdito desta manhã é tão importante, porque torna claro que não havia fundamento para a ideia de que a Irlanda deu tratamento preferencial a um contribuinte. A decisão não é apenas um contratempo para Bruxelas e a sua política fiscal sobre as grandes corporações, mas também priva a Irlanda e o resto da União de milhares de milhões de euros quando o bloco arregaça mangas para enfrentar a recessão provocada pela Covid-19. Inscreva-se. E aí E aí Vamos lá.